Oi! Olá! Olá! Seja muito bem-vinda a este belíssimo canal no YouTube. Meu nome é Thaís e hoje estou aqui com as meninas para mais um Favoritos do Mês. Dessa vez, produtos mais amados aí em fevereiro. Vem com a gente! Começo os trabalhos falando sobre retinol. Esse aqui é o Yaluade Retinol Face Stick da Dermage. É um lançamento, acho que foi colocado no mercado no ano passado, se eu não me engano. E é um produto bem interessante, porque ele vem justamente em bastão. Então você consegue passar em áreas mais concentradas do seu rosto. Eu, por exemplo, tenho gostado muito de usar no bigode chinês e também aqui nesse miolo da testa, onde geralmente a gente tem aquelas linhas de expressão de prestar atenção ou de tentar enxergar. E, claro, passa um pouquinho também aqui nas linhas que eu tenho na minha testa mais pra cima, né? É interessante porque o Retinol é muito bem estudado. É um produto que, de fato, tem comprovação científica contra a questão aí do envelhecimento, né? Então, estimula colágeno, ajuda nas linhas finas, também nas ruguinhas. E não é uma coisa que você vai ver, tipo, passei hoje e semana que vem já vejo resultado. Não é pra mim dessa maneira que funciona. Então, geralmente, você vai usando protetor, fazendo skincare bonitinho e complementando com o Retinol. Quem sabe daqui a uns anos a sua pele agradeça. Então não dá pra ver um resultado imediato, porém, é um produto prático, fácil de usar. E eu não acho que ele fique pesado na minha pele. Eu passo a noite, no dia seguinte, sigo com o meu skincare normalmente e vejo que ele é bem sucesso. Até porque não deixa a pele sensibilizada, dessa vez não descascou, não ficou vermelha. Então eu gostei muito por causa disso. Ah, e anota aí. Na Dermage, a gente tem cupom de desconto, que é Coisas de Diva, que dá 10% off em qualquer compra que você fizer no site. Testei o Balmy para os olhos da Simple Organic, que é super famoso. Todo mundo fala dele e eu não tinha testado ainda. Realmente, tem porquê dele ser tão famoso. Ele é um creme para os olhos em bastão e na hora que a gente passa ele dá um leve... Chega a ser um ardidinho, mas uma refrescada na região dos olhos e também hidrata. E me dá uma sensação de ajudar no inchaço. Quando a gente não dorme bem, sabe? Parece que ele ajuda, mas não faz muito milagre. Gostei muito dele. Eu só acho que ele poderia ser mais fininho para ele caber melhor, encaixar melhor aqui nessa região dos olhos. Se ele fosse do tamanho de um batom, acho que ia ser mais ergonômico de passar aqui na região dos olhos, mas... Gostei muito. Tem porquê ele ser tão famoso. Meu primeiro favorito de fevereiro é um sabonete facial, que é esse aqui da Radalabo, que é o Face Wash. E assim, fazia muito tempo que eu não usava um sabonete assim cremoso asiático. Acho que os últimos que eu usei eram todos em espuma, que também são maravilhosos e tal. Mas assim, eu tinha esquecido como sabonete assim cremoso asiático, ele faz aquela espuma assim muito gostosa. Ele é super cremoso, ele limpa muito bem a pele. E esse aqui é assim. Então assim, eu estou apaixonada por ele, redescobri esse amor que eu tinha, mas sei lá, tinha esquecido. E enfim, eu acho que ele limpa super bem a pele, deixa a pele com um toque gostoso, assim, aveludado, sem ressecar excessivamente. Então assim, ele é eficiente e gentil ao mesmo tempo, que é tudo que a gente espera, né, de um sabonete facial. Mais um produtinho de skincare que eu tenho usado bastante. E não sei se já entrou em algum outro vídeo de queridinhos do mês ou não. Eu sei que eu falei dele num vídeo do ano passado, acho que era de primeiras impressões, enfim. Mas a verdade é que com o passar do tempo eu fui me adaptando super bem com o Serum 8D Yalu Mais da Profuse. Além de ter oito tipos de ácido hialurônico, ele tem também a niacinamida, que é um composto que eu pessoalmente gosto bastante em produtos de skincare. Tenho usado bastante ele à noite, especialmente, consegui me adaptar bem com a quantidade certa a passar no meu rosto. E acho que ele deixa a minha pele muito macia, hidratada, ela fica com um toque mais aveludado, mais gostoso. Então é um bom Serum, tô gostando de usar ele. E apesar de qualquer coisa que eu tenha dito antes, talvez como primeiras impressões, eu realmente consegui me adaptar super bem mesmo. Tanto que ele tá quase acabando já, e é um produtinho que entrou bem na minha rotina, e tá durando aí todos esses meses, com um uso assim bem constante. Então, não é barato, mas na minha opinião, como hidratante, mais potente e tal, não potente no sentido de, nossa, vai salvar uma pele seca, mas de ser, entrar ali em várias camadas da pele, ter esses oito tipos de ácido hialurônico, nesse sentido de fórmula, gostei bastante também, então tá aqui a minha indicação. Vou trazer de novo aqui um favorito da vida, que é o hidratante labial da Nush. Já usei tudo quanto é hidratante labial, inclusive eu comprei até a versão de mel da Nush, pra comparar com essa versão de rosa aqui, pra ver se eles eram iguais. E eles são tão bons quanto, são ótimos hidratantes, permanecem nos lábios, você não precisa ficar aplicando, reaplicando ao longo do dia, dá uma sensação de hidratação. Mas esse aqui, ele tem uma corzinha meio amarela. Então na hora que você vai passar nos lábios, se você passa uma camada um pouco maior, fica aquele amarelado nos lábios, o que fica meio esquisito. E esse aqui, na versão de rosas, ele é rosinha, então ele não tem esse problema aí dessa cor a mais. Ambos são muito bons, mas esse aqui continua sendo o favorito da vida. Já testei, sei lá, mais de 50 hidratantes labiais e esse continua sendo o favorito. Agora, gente, vocês vão ver que tem alguns temáticos, assim, verão aqui nos meus favoritos. Porque eu fui pra praia agora em fevereiro, bastante, fui tanto no Brasil quanto fora do Brasil. E eu quero falar primeiro, então, deste protetor aqui, que é o protetor em bastão da Salve. Ele é sem cor. Como vocês sabem, eu sou mais acostumada a usar protetor em bastão com cor, né? Eu passo por cima do protetor em color cremoso normal pra dar aquela proteção extra e já atua também como uma maquiagem ali, deixar a pele mais uniforme e tal. E justamente por isso, eu achei que eu não ia gostar tanto dessa versão aqui sem cor. Mas ele é super leve na pele, não fica pegajoso. Já usei alguns antes que ficam, assim, muito, muito gosmentos na pele. Esse aqui da Salve não fica. Além disso, ele é muito resistente à água, realmente. Ele forma, assim, aquela película na pele que até quando você vai lavar o rosto depois, se você não usa um demaquilante oleoso pra dissolver esse produto, você sente que ele fica na pele, você fica sentindo o produto ali e ele não sai com sabonete. Então ele é super resistente, eu gostei muito. Fácil de aplicar, esse formato é muito bom, né? Pra você passar, assim, né? Nos cantinhos da pele. Então, pra mim, está aprovadíssimo. Adorei. O próximo produto parece um batom, mas na verdade não é. Essa aqui é uma maquiagem para os cabelos brancos, que se chama Quick Cover da Kiss New York. É um produto interessante pra quem está ali, por exemplo, com a raiz do cabelo crescendo, não foi ao salão, não tingiu ainda. Você consegue dar uma maquiada, uma disfarçada nos seus cabelinhos brancos usando esse produto aqui. No meu caso, eu não tenho cabelo tingido, né? Mas eu tenho já fios aí que estão ficando branquinhos e especialmente uma mecha aqui, ó, nesse lugar, que inclusive já está meio sem cabelo, está fazendo uma entrada e além de tudo está com os fiozinhos brancos. Então, isso é chato quando eu vou fazer, assim, por exemplo, um rabo de cavalo, um penteado mais elaborado, porque fica parecendo um buraco, né? E aí eu achei bem interessante esse produto pra poder cobrir. Ele dá uma cobertura legal, eu acho que ele prende bem nos fios, mas dá uma sensação, assim, um pouco encerada pro cabelo. Então, não é legal ficar passando muito a mão, não vai correr, assim, os seus dedos no cabelo perfeitamente, porque é uma maquiagem e o certo é não ficar mexendo muito, tanto pra não sair produto no dedo, como também pra manter ali bem no lugar. Mas sim, a cobertura é boa. Eu peguei essa cor aqui que é marrom escuro e deu certinho no meu cabelo que é castanho escuro. Parece preto, mas ele não é preto. Então, curti, achei legal pra coisas pontuais, assim. Pra usar todo santo dia, acho que é um pouco inviável, mas pra ocasiões especiais em que você queira fazer aí um disfarce de fios brancos, funciona muito bem. Gostei dessa base aqui da Balne, que é a Be Easy. Ela é uma base acetinada, isso quer dizer que ela não é uma base mate. Mas pra mim, que tenho uma pele de 45 anos, eu acho que esse tipo de acabamento fica melhor. Eu achei essa base aqui muito boa, eu comprei a cor 2. Ela deu certo pra mim, não ficou super perfeita, mas deu certo pra mim e eu gostei bastante de como ela fica natural na pele. É uma base leve, uma base que não craquela, que não viu aquela aparência, assim, de estou usando base. É confortável de usar, mas não é mate. E ela também dá uma sensação de que tem algo sobre a pele. Então, se você não gosta dessa sensação, precisa, sei lá, com pó. Mas é uma base muito boa e ela custa mais ou menos 40 reais. E o próximo favorito temático de verão que eu trago aqui pra vocês é esse protetor aqui da Pink Cheeks, que ele é corporal e ele é um protetor com iluminador. Ele tem FPS 50 e FPU vai a 30. Vocês sabem que eu gosto muito, né, dos protetores da Pink Cheeks em bastão. Esse daqui é um produto que eu já tinha usado há muitos anos e eu lembrava que eu gostava muito dele. Enfim, fiquei com vontade de testar de novo, então recentemente eu comprei. E assim, gente, ele é muito bom. A textura é muito gostosa, de um óleo leve, assim. Também não deixa a pele pegajosa. E ele tem muito brilho. Ele é, assim, muito, muito brilhante. Então, se você não gosta, não é o protetor ideal pra você. Mas se você curte, assim, essa estética aí, Edward, de Crepúsculo, tipo eu, você vai gostar. Esse aqui eu acho muito bom pra aplicar nas pernas. Porque ele dá, assim, um dourado bonito e tal. E ainda protege a pele. Então é maravilhoso. Minhas amigas também usaram esse aqui quando a gente foi pra praia e gostaram muito. Então tá aqui na indicação. Eu tô até com um pouco de vergonha de falar desse produto pra cabelo porque o meu cabelo tá com frizz. Justamente porque eu não passei ele depois da lavagem hoje. E tá calor. Então o suor faz com que os meus fiozinhos fiquem, assim, flutuentes. Mas, enfim. Ele é bom, tá? É o fluido anti-umidade blindagem essencial da Amende. Esse aqui vem pra ser um produto meio parecido com aquele WOW, ou WOW, da Kim Kardashian, que fazia uma blindagem, assim, no cabelo. E qualquer tipo de umidade simplesmente deslizava e não penetrava nos fios. E, de fato, ele segura muito bem a umidade. Fiz o teste, tanto, acho que, pra gravar no nosso Insta, como também pra fazer resenha, depois no blog e tudo mais. E, bem legal. E, assim, o que eu acho dele? Como é um protetor térmico, não me custa colocar na rotina. Só que tem essa particularidade de ser um produto que você tem que usar a cada três ou quatro lavagens. Então, por exemplo, hoje eu não passei, mas aquilo que eu tinha passado três lavagens atrás, já não tá mais fazendo efeito. Eu não acho que tenha um efeito tão prolongado quanto a marca promete. E aí, eu acho que sim, tem essa questão de ajudar na umidade, mas não é uma blindagem perfeita pra pessoas tipo eu, que suam na cabeça. Pode nem tá úmido lá fora, mas se eu tô suando, meu cabelo vai ficar meio flutuando. Então, nos primeiros dias, eu tenho uma sensação de que o cabelo fica aquele liso de salão, perfeito, bem brilhante, bem macio, bem selado. Então, eu acho que fica bonito. Não vai fazer esse milagre de ser totalmente, né, a prova de bala, a prova de umidade. Mas eu acho que ajuda. Não é a solução antifreeze definitiva, porque eu nunca achei nenhuma, mas ele tem aí um bom estilo pra ser utilizado no meu dia a dia. Então, eu gostei, tem um cheiro gostoso também. E é um produto que você tem que usar nos seus cabelos úmidos e depois precisa de fonte de calor. tanto um secador de cabelo, pras cacheadas pode ser o difusor, e eles sugerem chapinha, mas como eu não uso, eu faço uma boa escova com a escova secadora. Então, eu gostei bastante, só não liguem, porque hoje já não está uma maravilha, tá? Eu passei da última vez, faz umas três lavagens, essa aqui foi a terceira, e agora o efeito já, com certeza, acabou. Um produto que vale a fama dele é o iluminador da Hair Beauty. Eu comprei essa cor aqui, meio rosa, que é a Mesmerize. Ela vive esgotada em todos os lugares, e esse iluminador aqui, ele é muito lindo, ele é muito fininho. Então, quando você aplica no rosto, ele não fica com aquela aparência de pó, sabe? Parece que ele meio que se funde com a pele, fica com aquele brilho bonito de... Ó, eu passei aqui, de pele, assim, de atriz de cinema, sabe? Eu tenho vontade de passar esse iluminador na cara toda, de tanto que eu amei ele, e eu fiquei muito impressionada como ele é bom, e como ele é fininho, e como ele parece que a pele é desse jeito mesmo. Então, realmente, tem porquê ele ser tão famoso, e também, porque ele está sempre esgotado, porque nunca tem pra vender. Agora, temos o produto que é um lançamento recente da Dermage, que é esse aqui, que é o PhotoAid Protetor Capilar. Comecei a usar ele recentemente também, e eu adorei. Tô achando ele sensacional. Ele é um produto que protege os fios, tanto do sol, né, dos danos solares, quanto dos danos por ferramentas térmicas. Então, secador, chapinha, babyliss, você pode aplicar nele seco, pode aplicar molhado. É aquele produto, assim, bem multiuso, digamos assim. E eu acho ele perfeito pra finalizar o cabelo. Então, lavei, saí do banho, penteei bem o cabelo, aí eu borrifo bem no comprimento e pontas, e aí, ou deixo secar o cabelo normal, ou seco com secador, escova secador, enfim. E eu acho que ele é maravilhoso, assim. Ele deixa o cabelo bem alinhado, dá bastante brilho, hidrata sem pesar. Ele é bem levinho, tem uma fragrância levinha também. Então, assim, a Dermage acertou demais nesse lançamento aqui. Com certeza é o que eu vou usar muito. Já estou usando, né? Vou continuar usando. Fecha aí minha parte nos favoritos, com coisas pra cabelo, shampoo e condicionador. Esses aqui são da linha Brilho Lamelar, da 3CM. E eu me surpreendi positivamente com esses produtos, porque eu achava que talvez eles pudessem deixar meu cabelo meio pesado, que talvez não fosse muito pra minha necessidade. Mas eu gostei muito. O shampoo, ele tem um estilo mais cremoso, meio perolado, que limpa, mas ele tem ali um que já de hidratação, né? E se eu for deixar, por exemplo, pra lavar meu cabelo depois de muito tempo, ele fica oleoso mais rápido. Isso eu consegui perceber. Só que o cabelo vence, entre aspas, na lavagem, justamente quando tá na hora de eu higienizar ele de novo. Então, pra mim, não tem problema. E eu adorei também o condicionador, porque ele é daquele tipo que derrete o cabelo rápido. Ele tem uma amolência muito boa. Eu não preciso nem desembaraçar com escova, então eu achei perfeito. E sim, eles deixam o cabelo muito, muito brilhante. Muito bonito. Claro que a chave pra um cabelo legal não é só shampoo e condicionador. Mas eles têm tido uma boa parte aí, uma parcela de responsabilidade na manutenção dos meus cabelos. Porque eu acho que eles ficam brilhantes, macios. Tem uma sensação muito gostosa ao toque. E tem muita gente elogiando também, comentando, né? Nossa, teu cabelo tá bonito, tá brilhante e tal. Então, eu acredito que tenha sim a ver. Tanto com o produto que eu mostrei anteriormente, como com essa duplinha aqui. Um dos produtos que eu mais gostei de usar nesse mês foi esse aqui, Delceve, da linha Glicolic Gloss, que tá sendo super falada nas redes sociais. Inclusive, viralizou. Pra eu achar esse produto aqui, eu tive que vir em umas seis farmácias diferentes. E ele é um Elixir, meio que um serum, um creme levinho, que serve pra dar brilho pro cabelo. E ele também tem filtro UV e proteção térmica. Eu fui comprar ele, sem grandes esperanças, porque eu tenho cabelo oleoso. Então, não é nada, às vezes as coisas não dão certo no meu cabelo. Só que ele não é um óleo, ele é um creme, um creme leve. Ele é um creme não oleoso. Então, no meu cabelo, que é médio, né? E bem fininho, ralinho. Eu uso bem pouco. Eu dou uma apertada só e aplico ele na minha mão. E passo no cabelo, com ele molhado após o banho, depois de passar shampoo e condicionador. E, ó! Eu acho que ele funciona muito bem. Não deixa meu cabelo pesado, não deixa a raiz oleosa. E ele fica bem assentadinho no lugar. Acho que fica brilhante e macio. E ele também tem um cheiro muito gostoso. Essa linha aqui tem um cheiro muito gostoso. Então, eu gostei dele. E pra terminar minha seleção, quero falar deste gel para sobrancelha da Balne. Que é o Serum Gel para Cílios e Sobrancelhas. Que promete crescimento, força, fixação e modelagem. Eu uso, na verdade, para as sobrancelhas. Porque eu gosto desse efeito da sobrancelha mais para cima, assim, fixada no lugar. E eu achei que ele cumpre isso. Ele realmente fixa a sobrancelha no lugar. Sem deixar aquele aspecto esbranquiçado. Assim como se fosse uma cola que alguns produtos têm. O aplicador dele também é bem bom. Que é esse pequenininho, assim, que eu acho que facilita bastante. E, enfim, tenho adorado. Quem segue a gente lá no Instagram sabe que eu passei, assim, um tempão fazendo uma busca por um produto desse que fosse realmente bom. Porque o único que eu gostava era um que não dava para encontrar no Brasil. E agora a gente tem muita opção brasileira e com preço bom. Então, eu estou, assim, muito feliz. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de seguir a gente no Instagram, arroba Coisas de Diva. Ou no TikTok, arroba Blog Coisas de Diva. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso YouTube, eu te convido a se inscrever agora. Lembrando que todos os links para os produtos que a gente menciona nesse vídeo estão aqui embaixo no box de informações. Um grande beijo para você e até a próxima!